Pelo oitavo ano consecutivo, o Brasil importou mais roupas do que vendeu para outros países. Muitas fábricas de confecção fecharam e até a principal semana de moda do Brasil mudou para tentar virar esse jogo. Lentes e olhos atentos a cada detalhe. Na São Paulo Fashion Week, convidados e jornalistas de várias partes do mundo disputam espaço para conhecer de perto o que será tendência no próximo verão. Este ano, a semana de moda mudou para atender melhor o mercado local. Na hora que eles mostram esses lançamentos, o lojista faz o seu pedido e eles têm um tempo maior, um intervalo maior entre o lançamento e a produção para a entrega nas lojas. Apresentar as criações na passarela, pensando lá na frente, nas vendas, é um jeito de estimular a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira, que no ano passado fechou no vermelho. Pelo oitavo ano consecutivo, o Brasil comprou mais lá fora do que exportou. Só no ano passado, o saldo negativo foi de 5 milhões e 300 mil dólares. O reflexo dessa crise foi o fechamento de 121 empresas têxteis e de confecção nos últimos cinco anos, apenas no estado de São Paulo. Temos tido políticas públicas, mas muitas vezes vem de um lado e se toma do outro, pela burocracia, pelo aumento de uma carga de imposto. Um dos fatores que alimentam um cenário desfavorável para a indústria têxtil é o aumento das importações. Elas cresceram 23 vezes em 10 anos. O Brasil compra principalmente da China, da Índia e da Indonésia. Nesse shopping no Recife, os produtos importados, como os asiáticos, por exemplo, atraem pelo preço, muitas vezes mais baixos. Você costuma olhar a etiqueta na hora de comprar alguma roupa? É questão de roupa, não tenho o costume de olhar camisa, bermudas, não. Mas calçado, eu até dou uma olhada para saber a procedência. Só o preço, só olhar quanto vale, pode. Para driblar a concorrência vinda de fora e fugir das estatísticas negativas do setor, este lojista, que trabalha com moda feminina, aposta em produtos exclusivos e inovadores. Cliente que volta à loja depois de um mês, não tiver nada novo, qual o risco de não voltar mais? Então sempre tem que ter coisa nova, você tem que adequar o seu sistema de trabalho, a necessidade do cliente e produzir coisa boa e bonita.